Olá, eu sou o Yuski Vinicius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, eu já tenho dado essa dica em um outro vídeo. Mas hoje eu vou dar ela de forma exclusiva, certo? Para você que está passando aí unicamente por esse problema e quer ver como resolve, certo? Bem, então o problema é o seguinte. Você tem um monitor aí da marca positivo, o Samsung, e não tem acesso às configurações dele, né? Ele está aí bloqueado, não está dessa forma. Ele está assim. Assim, você não consegue fazer modificações nas configurações do monitor de forma alguma. Então hoje eu vou ensinar você como tirar esse bloqueio, né? Tanto que você aperta, por exemplo, a tecla do ajuste e ele diz aí que está bloqueado. Bloque. Entenderam? Então agora a gente vai conseguir fazer essa configuração. Ok. Então o que é que vocês têm que fazer aí? Vocês vão simplesmente apertar aqui o botão menu e segurar até sumir as opções do menu. Pronto. Ele agora está desbloqueado. Ok? Então agora você consegue fazer aí seus ajustes, né? Por exemplo, ó, o alto funcionando. Ok? Pronto. Então a configuração, no caso, o segredo aí é apenas esse. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Espero que vocês possam se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo com quem também está com esse problema aí. Ok? E compartilhar esse vídeo com o nosso canal.